Olá a todos, gostaria de agradecer muito esse convite aos organizadores, ao professor César Eduardo Fernandes, que é presidente da FEBRASCO, e também ao professor Marcos Felipe Silva de Sá, que é o diretor científico da nossa honrada Sociedade Brasileira de Ginecologia de Obstetrícia. E também a vocês que estão assistindo, e principalmente a LIBES. Gostaria de agradecer a LIBES, essa iniciativa que é tão importante, de educação continuada a todos os membros da FEBRASCO, em nome da Ashley e também toda a sua equipe pelo brilhantismo e pelo apoio que tem dado a nossa sociedade, ao professor Eduardo Fernandes, ao professor Marcos Felipe, muito obrigado. E vamos conversar um pouquinho sobre repercussões metabólicas, quais, como e por que investigar. Então, inicialmente, eu gostaria de começar por quê? Porque a gente fala muito de ovário policístico, sobre uma síndrome que a paciente menstrua pouco, ela tem infertilidade, mas ela não é só isso, ela é muito mais. Hoje, muitos investigadores acreditam que seja uma síndrome metabólica reprodutiva, onde o estúrbio de carboidrato da insulina pode interferir diretamente também na fertilidade. E muitas vezes o adequado manejo desses estúrbios vai ser importante também para a gente ter um sucesso na nossa clínica e até uma gestação da paciente. E algo que vem também vindo é o aumento da obesidade na população. Como foi colocado muito bem pela doutora Daniela, já na adolescência nós temos um número muito grande de mulheres obesas. E não é só na adolescência, também na infância. E muitas vezes nós temos já um problema na gestação dessa mulher, que vai trazer consequências enormes, entre elas as repercussões metabólicas. E essas repercussões metabólicas não é só o ovário que influencia, nós temos também o tecido adiposo. Muitos acreditam que esse tecido adiposo seja um grande centro que possa estar interferindo também com a atividade do eixo hipotalâmico profisário-ovariano. E ele também está relacionado muito com aumento de citocinas, aumento de algumas substâncias que vão interferir tanto na fertilidade como o LH, mas também vão levar a alterações cardiovasculares. Que talvez seja o maior problema que nós podemos enfrentar com um atendimento a uma paciente com válido policístico. E que muitas vezes a gente vai acabar atendendo essa paciente ou vendo essa consequência muitos anos depois. Muitas vezes no climatério e na pós-menopausa. Portanto, quanto mais precoce for esse atendimento, menor repercussão nós teremos para o futuro. E essa obesidade, como comentei para vocês, com todas as citocinas, fatores de crescimento, piorando a resistência insulínica, processo inflamatório crônico e levando à doença cardiovascular. E nós temos esse ponto da resistência insulínica já que foi comentado anteriormente. Nós temos um defeito pós-receptor. Muitos colocam como um defeito do substrato 1 da tirosina. E qual é a consequência disso? O açúcar não consegue entrar na célula e ocorre um aumento da insulina compensatória pelo pâncreas. E essa insulina vai levar a grande alteração metabólica. Vai alterar o metabolismo hepático, muitas vezes reduzindo as globulinas, entre elas o SKBG, mas também fatores de crescimento. E a diminuição dessas proteínas faz com que essas substâncias atuem mais. Por isso, essas mulheres também têm alto risco para desenvolver neoplasias. E o foco da resistência insulínica, do distúrbio de carboidratos? O que ele pode levar a uma disfunção endotelial? Foi até um tema que eu discuti muito com o professor Marcos Filipe, inclusive nós fizemos um editorial da RBGO a respeito disso. Porque é muito difícil o diagnóstico de resistência insulínica. Mas a resistência insulínica já leva a uma disfunção endotelial. E isso nós precisamos ter em mente quando tratamos uma paciente com ovários policísticos. E ela piora muito com o aumento de peso e com obesidade. Ela pode também estar relacionada com o aumento de risco de hipertensão e também o diabetes tipo 2. Alteração na telosclerose, ou seja, mais doença cardiovascular e defeitos na coagulação e fibrinose. Ou seja, a paciente também tem maior risco de tromboembolismo. Mas um sinal clínico que muitas vezes a gente acaba não verificando e que pode ser um grande indicativo dessa resistência insulínica é a cantosinícans. E esse é um sinal clínico que podemos ver no nosso consultório examinando a paciente. Infelizmente a gente vai encontrar uma prevalência de paciente resistência insulínica de 18, alguns trabalhos colocam até 30%. Mas muitas a gente não vai conseguir encontrar sinal. E quando há um clareamento dessa cantosinícans, também temos uma melhor da resistência insulínica. E a história natural? A resistência insulínica pode ser o começo. Nós temos depois a intolerância à glicose, que seria um estágio mais progressivo, que pode ter maior risco para o diabetes mellitus. E se nada for feito para essa paciente, elas têm um risco aumentado de desenvolver o diabetes mellitus do tipo 2, que tem todas as suas repercussões na doença cardiovascular. Em relação ao válido policístico e intolerância à glicose e ao diabetes. Nós sabemos que existe uma progressão, quando temos intolerância à glicose, para o diabetes. De 5 a 10 vezes mais acelerada nas mulheres com SOP do que as outras mulheres. Temos também, nas mulheres com SOP, maior risco, por isso, do diabetes tipo 2. De 2 a 5 vezes maior. E não é só isso. A SOP é considerada como um fator, um fator, tanto para o diabetes, mas também para a síndrome metabólica, que está muito relacionado com o incremento do risco cardiovascular. E a síndrome metabólica em si? Existem muitos consensos. Existem algumas definições. Eu vou falar para vocês da última definição que eles colocaram pela sociedade internacional. Nessa sociedade internacional, esse é um trabalho que foi feito de 2016, 2017. E ele coloca que, para a gente falar em síndrome metabólica, teríamos de ter pelo menos três desses cinco critérios. E um dos principais critérios que toda a sociedade coloca é a obesidade. Mas principalmente a obesidade central. E ela pode variar um pouco, conforme a etnia. Alguns trabalhos colocam como 88, se a paciente for afrodescendente. Mas, se ela tiver origem da asiática oriental, deveríamos considerar como uma sequência menor, de 80 centímetros. Mas deveríamos associar a essa obesidade central, mais dois critérios. Aumento do triglicérides acima de 150. O HDL menor que 50. Pressão arterial acima de 130 ou 185. E a glicemia de jejum. Alguns critérios como o IDF colocam 110. Mas, essa última revisão, eles colocaram como 100, inclusive no adulto. E qual a circunferência bilinal que deveríamos adotar aqui no Brasil? 88, que nem os norte-americanos. 80, que nem os orientais. E vejam, tem um trabalho que foi colocado agora, que eles pedem que a gente considere 80 para os países sul-americanos. Mas isso vai depender da composição. Qual que é a composição do nosso país? A gente tem uma composição mais afrodescendente, mais europeia, ou temos mais asiática? Então, isso vai depender de um bom senso, porque a gente não tem um padrão ainda nacional para a gente falar qual seria o critério maior. Pois, se a gente pôs um critério acima de 80, nós faríamos mais diagnóstico e sim metabólica. Mas, se fizermos um menor, teríamos mais pessoas entrando nesse critério. Mas isso ainda é uma indefinição dos especialistas. Precisamos esperar um pouquinho mais, e eu acredito que o melhor seria que a gente colocasse como 88 centímetros para a nossa população. E existe também uma grande relação, não só do índice de massa corpórea, mas também com a hipertensão arteriosistêmica. Então, trouxe um trabalho para vocês, mostrando que as pacientes mais obesas também são mais hipertensas, então a gente também precisa de um cuidado e vigilar bem essas pacientes em relação à pressão arterial e o cuidado a respeito disso. E o metabolismo lipídico. Nós falamos muito bem do carboidrato, que tem uma grande influência, mas o lipídico também. Existe uma prevalência de muitos trabalhos alta, colocando às vezes 70, 75%, e pior na mulher obesa. Então, ele é um distúrbio muito frequente na síndrome. E eu trouxe para vocês alguns trabalhos mostrando que a obesidade piora esses parâmetros. E um dos parâmetros que mais pioram com a obesidade, nós temos na mulher com o varipolicístico, é o HDL, abaixo de 50. Mas temos também o LDL elevado, os triglicérides, e isso piora muito com o sobrepeso e com a obesidade. Tanto que os guidelines, o novo das recomendações, recomenda de sempre dosar na primeira consulta, nas pacientes que têm sobrepeso, já os lípides. Colesterol total, triglicérides, como eu falei adiante para vocês, para avaliar esse distúrbio. E também sabemos que, especificamente, nós temos uma diminuição da lipoteína A1, um aumento da lipoteína C1 e um aumento da lipoteína A, ou seja, nós temos um perfil bem heterogênico, então, precisamos ter muito cuidado com essas pacientes com a síndrome do varipolicístico. E lembrar para vocês que, pequenos aumentos do colesterol total, associado com uma diminuição do HDL, do LDL e da insulina, pode aumentar muito a doença cardiovascular, o seu risco. Então, muita atenção nessas pacientes que já têm um distúrbio de carboidratos associado a um distúrbio de lipídios, porque essas mulheres têm alto risco para doença cardiovascular. E o que vamos fazer com a mulher? Como avaliar o como? Então, a primeira avaliação é clínica. Vamos ver se essa paciente pela história está aumentando o peso, que pode piorar os distúrbios, tanto de carboidratos como de lipídios. Vamos analisar se essa paciente tem um antecedente familiar de diabetes tipo 2, pois os distúrbios de carboidratos podem ser piores nessas pacientes. Vamos fazer a antropometria, principalmente calcular o índice de massa corpórea, mas não esquecer a fita métrica e avaliar a circunferência abdominal, pois ela vai mostrar para a gente a gordura visceral, que esta está muito relacionada, se estiver acima de 88, com o risco de doença cardiovascular. Aferir a pressão. Verificar sinais de resistência insulínica, entre eles a cantos e nígans, e fazer uma avaliação dessas pacientes periódicas. No início, a recomendação agora de 2018, a cada seis meses, e naquelas pacientes que tenham perda de peso, ou aquelas pacientes que tenham corrigido os distúrbios metabólicos, pode ser feita anualmente. Não esquecer. Não esquecer desse sinal. A cantos e nígans. É um escurecimento, um espessamento, às vezes até no ovelamento da pele em região de dobras. Muito frequentemente nós podemos ver no pescoço, mas podemos também ver em axilas e em virilhas. Lembre-se que quando existe esse clareamento, pode-se também aferir que tem uma melhor resposta ao nosso tratamento. A perda de peso, o estilo de vida, e até a metformina foi colocada por vários colegas anteriormente. E isso é importante. Circunferência abdominal. Isso tem que ser uma prática na nossa clínica diária. E naquelas pacientes que nós fizemos avaliação, e nós precisamos avaliar se realmente ela tem um distúrbio de carboidratos. O que nós podemos utilizar? Muitos já falaram da insulina de jejum, glicemia de jejum, relação glicose-insulina, QUIC, ROMA, sobre a glicêmica, mas existe muita discussão. Hoje, na prática clínica, muitos acreditam que é melhor fazer um diagnóstico da intolênese glicose, ou seja, uma glicemia acima de 100 mg por decilitro. Outros acreditam que a sobrecarga glicêmica seja melhor com 75 mg de glicose, quando a glicemia é acima de 140 mg. Mas muitos acreditam, e eu estou entre eles e o professor Ricardo Aziz, que a gente deveria também avaliar, não só a intolerância à glicose, mas também a resistência insulínica. Só que a insulina, ela é um hormônio dinâmico, então seria melhor fazer essa avaliação após a sobrecarga. Alguns colocam como 150, outros que foi em 180. Não existe um valor de corte ainda definido. O professor Ricardo Aziz falou que 150 seria uma quantidade muito elevada de insulina, e isso poderia ajudar no diagnóstico. E eu acredito, apesar de não existir um conceito a respeito da resistência insulínica desses valores, que talvez seja um valor se a paciente está aumentando de peso, se tem antecedentes familiares, que a gente poderia utilizar na nossa clínica. E o diabetes? Quando tivermos uma glicemia acima de 126, ou a glicose após duas horas de ingesta de 75, de 200 miligramas. Mas devemos fazer quando essa avaliação? No diagnóstico, que estamos fazendo o valor policístico, repetir há um ano. Alguns colocam, se tiver uma estabilidade, uma perda de peso que a gente poderia fazer com uma frequência maior de 3 anos, mas sempre lembrar, na decisão, os fatores de risco. Está aumentando o peso, tem antecedentes diabetes na família, e quando a gente tiver dúvida no diagnóstico, mesmo com a sobrecarga, nós podemos fazer o teste oral de tolerância à glicose, que foi a recomendação agora de 2018 pela sociedade. E eles ainda colocam, se a paciente tiver um sobrepeso, o índice de massa corporal acima é de 25. Ou, se a paciente for da asiática oriental, tiver acima de 23, e mais a história de intolerância à glicose prévia, diabetes gestacional, história familiar, hipertensão, e alguns outros fatores, que deveríamos fazer a curva glicêmica como um padrão ouro nessas pacientes. E dos lipídios? Colesterol total e frações, e triglicérides. E deve ser feito principalmente naquela paciente com sobrepeso e naquela paciente obesa. Não existe ainda um critério de fazer com a paciente com um peso de massa corporal normal. Mas nós sabemos que quase 80% das mulheres são sobrepeso, obeso, ovário policístico. Então, provavelmente, nas nossas pacientes, nós deveríamos avaliar esses lipídios. e avaliação deve ser feita anual, até o seu controle, e alguns colocam depois do seu controle, se a paciente tiver perdido o peso, a gente pode fazer a cada 3 anos, e se tiver tudo estável, até 5 anos depois. E quais são os níveis que nós vamos adotar? Eu trouxe para vocês da Sociedade Brasileira, a quinta diretriz, que também acompanha a Sociedade Internacional de Cardiologia, que coloca, que nós deveríamos considerar como colesterol total acima de 190, HDL, aqui 140, mas lembrar que para a mulher com ovário policístico, a gente considera abaixo de 50, LDL acima de 130, e os triglicérides acima de 150, se tiver em jejum, ou acima de 175, se ela estiver sem o jejum. Esses são parâmetros para tratamento. E lembrar para vocês, assim, metabólico, como eu falei para vocês, sempre colocar isso em mente, na definição, de 88 para nossas pacientes. E lembrar da evolução, nós falamos muito da disfunção hormonal, mas nós temos a resistência insulínica, a tolerância à glicose, a indometabólica, que leva a uma disfusão endotelial, que piora com distúrbios de lipídios, mas lembrar que muitas pacientes também têm outros fatores, como distúrbios do sono, nós temos o ganho de peso, a doença hepática, que essas pacientes podem fazer com a esteratose, principalmente as mais obesas, a gente às vezes tem que monitorizar, e não esquecer da obesidade. E lembrar que essa evolução, se a gente permitir, se a gente não mudar o estilo de vida, o estresse diário, a gente vai ter aumento de risco de doença cardiovascular no futuro. Portanto, o melhor para tudo, é a gente prevenir desde a infância, e eu trouxe as minhas meninas para mostrar que quanto mais cedo a gente começar, melhor vai ser para a nossa paciente com ovário policístico, nossa paciente no futuro. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.